Acabou a empolgação, acabou a empolgação, eu simplesmente passei meia hora mostrando vídeos aleatórios para o chat na live, já era potência errada essa live há muito tempo, daqui a pouco o pessoal tem que começar a ir dormir, mas vamos lá gente, temos a B-side do novo álbum, B-side do novo álbum, ok, let's go para Fighter do S of Nine. 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! 1, 2, GO! O pior é que é verdade né Ti, que SF9, o nome é porque eram 9 membros, aí aqui tem 7... É a mesma história do From S9 que tinham 9 meninos e uma delas saiu no fundo do ano passado. 1, 2, GO! Tá o que moleque? O que é isso? Mano, eu acho que eu nunca ouvi uma música Tão uma cara do GOT7 sendo cantada por um grupo que não seja o GOT7 Essa música é a cara do GOT7 Há muito Eu consigo imaginar alguns trechos desses 1 minuto e 25 O JB cantando Eu consigo imaginar o Bambam Eu consigo imaginar o Jackson É bizarro, cara Essa música é muito a cara deles Do GOT7 O que é isso? Pois é, Odazai Até o MV, tá ligado? Bem GOT7 combina com essa... Mano, sei lá, tá ligado? Estacionamento abandonado Carro pegando fogo no fundo Grade cheia de corte, cheia de buraco Uma porrada de poste mal iluminado falhando lá no fundo O Jackson de regatinha, tá ligado? Assim, tipo... Ah! Em algum... Parece muito a vibe do GOT7, mano Eu tô realmente conseguindo imaginar... Eu tô realmente conseguindo imaginar... JB Valeu, Joca! Até mais, mano! Um, dois... 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 Esses trechos do Zuhu no refrão... Eu tô conseguindo ouvir o Jackson na minha mente Não é que eu tô imaginando Eu estou ouvindo a voz do Jackson No lugar da voz do Zuhu Eu estou literalmente ouvindo a voz do Jackson E, ó... Ainda tem gente que reclama, ah, o Moreno tá falando de outro grupo no react do artista que eu gosto. Gente, o meu cérebro, ele funciona por associação, tá ligado? É uma das poucas coisas que eu consigo entender sobre a minha mente. Ela funciona sobre associação. Então, se uma música me lembra alguma outra vibe que me agrada, vai facilitar muito com que eu goste dessa música. Por exemplo, essa música vai pra minha playlist. Não considero ela candidata pra ficar no meu top 30 até o final do ano. Mas ela vai pra playlist porque... Porque a vibe dela me lembra um pouquinho o GOT7. Principalmente algumas músicas que eu gosto muito deles. Tipo, If You Do, Never Ever. E, tipo, tem alguns momentos da música que eu consigo literalmente imaginar alguns dos meninos. Sim, Luana, vai ser top 30. Vai ser top 30. Então, eu vou lutar muito pra não ser 40 de novo. Tá? Foram 4 horas da minha vida juntando gravação, edição, renderização e o vídeo pro YouTube. Foram 4 horas num único só vídeo. Sendo que, geralmente, eu gasto no máximo meia hora por cada vídeo. Né? Não, não temos 30 candidatos. Temos 6 candidatos em 17 dias. Vamos com calma. Calma, 6? 6. 6. Isso, são 6. São 6 candidatos em 17 dias. Vamos com calma. Luana... Ah, que você perdeu as lives recentemente, né? Eu criei uma playlist, Luana, pra não esquecer de músicas candidatas ao top 30, sabe? Porque, por exemplo, eu fiz o top 40 pra 2022 e, simplesmente, por algum motivo, eu esqueci de olhar pra Nude Gingamingaio. Que são duas músicas que eu amei muito em 2022 e, simplesmente, o meu cérebro esqueceu de colocar na lista. Sabe? Ah, eu tomei a decisão. Em janeiro, eu vou criar uma playlist pra eu esquecer o mínimo de músicas possível. É isso, tá ligado? Ah, mas, gente, peraí. Escreve o que eu digo. Até julho ele vai estar falando que vai ser impossível ficar só no top 30. Veremos, Dark Reign. Sabe por quê, Dark Reign? Sabe por que eu tomei muito confiante sobre o meu top 30? Porque eu vou fazer que nem eu fiz com 2022. Eu vou pegar a sua mango e vou jogar no lixo. Ele vai me xingar muito porque... Quer dizer, o Dark Reign me xingou muito no WhatsApp. Porque o mango não entrou. Ele me xingou horrores no WhatsApp, tá ligado? Ghost of Sparta! Muito obrigado pelo seu subcomprime! Ah, mas enfim, gente. Você que tá vindo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau. Eu sou Teimoso. Vamos lá, gente. Só bora, só bora. De acordo com a Luana. Só lembrando que você já gravou pra um website fighter deles e ainda não postou no canal. Ok. Lembro. Lembro disso. Vou juntar com o Tides. Só bora, gente. Vamos ouvir mais um website do SF9. Tides. Ó, eu sei que é uma viagem muito maluca aqui. E que precisa conhecer muita beside desses outros dois grupos que eu vou citar agora, mas... Essa música, definitivamente, é uma mistura de cyberpunk do 80s com Go Big or Go Home do Enhypen. Tá? Presta atenção. Se você conhece as duas músicas, presta atenção. Se você conhece as duas músicas, presta atenção. Okay. O Juru. Na moral, véi. Ok, eu tava conferindo uma referência Pra eu saber fazer a piada certinha Pra não correr isso quando eu errar, tá? Eu acho que o Zorro Ele aprendeu com o irmão dele lá na Tribu do Fogo Com o Zucco Tem como cuspir fogo, tá ligado? Porque essas rimas são quentes Pra caralho Olha esse flow Olha o flow do Zorro, moleque Oh Victor, boa noite, mano. Bom descanso, tá? Chat, sem meme. Na hora que tem essa transição, esse drop do refrão dessa música, literalmente o meu subconsciente acha que tá vindo o refrão de cyberpunk, cara. Não me pergunte por que o meu cérebro tá pensando nisso, mas é a realidade. Para, 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 para. Ai, 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 ai Eu vou dizer uma coisa aqui Que eu juro por Deus Que não é com relação ao brother que fez o High Note Mas eu tenho certeza que alguém vai distorcer O que eu vou falar e dizer que eu tô tacando o hit dele Não, não é isso O agudo dele é bom Mas esse agudo Como esse High Note Como backing vocal Como adlib Tá mal mixado no resto da track Era o ideal Quer dizer Pra um momento como esse Um agudo, um High Note Você tem que mixar o som Pra fazer ele tá lá mais presente No fundo, tá ligado Mais como Um elemento extra Mas se você for prestar atenção O High Note tá muito na sua cara Ele tá muito alto Tá mal mixado Deu pra entender meu ponto? Não é culpa de quem cantou É culpa de quem me fez a mixagem Lá no estúdio dos caras Ó, é um negócio Particularmente Um negócio, chat Que se eu fosse Idol de K-pop Se eu fizesse parte do SF9 Na hora que eu estivesse ouvindo O produto final Dessa música pronta Eu iria ouvir isso E falar Não, brother Na moral Você vai deixar isso aí Você vai deixar o High Note Tipo, cru Do jeito que tá Com essa mixagem Malfeita Ou ia ser chato Esse ponto, pô Ou ia ser exigente Tá ligado? Na moral Eu fui pago Pra mixar pra gente Pra editar a música Pra gente Tá direto então, mano Tá muito O backing vocal Tá mais na frente Do que a música Do que A voz Que era pra ser A principal Ó E aí, tipo E o Didion mandou Muito bem Nesse agudo, cara Tá muito finadinho Tá muito certinho Só tá mal mixado Na track Ô, Matt Os dois fones Estão conectados Ao mesmo tempo Eu só troco Na placa de É, eu só troco Na placa de áudio virtual É, o backing vocal Não tá Sendo backing vocal, pô O som O que era pra estar Sendo backing vocal Tá mais na frente Do que o que era Pra ser a voz principal Ah, cara A mixagem Limitada me incomoda A mixagem Malfeita me incomoda, pô Ai, ai Mas, enfim Pô, você que também Desse vídeo no YouTube Espero que vocês Entendam o meu lado Tá E não Eu nunca estudei Música na vida Não, não sou Um profissional falando Só que Pra mim Existem certos padrões No mundo da música Quando eu vou consumir Entretenimento Ainda mais que Música É o entretenimento Que eu mais consumo Na minha vida Se algo tá feito De uma forma Que não me agrada Eu não vou mentir Pra vocês Eu vou simplesmente dizer Gente, ó Isso aqui pra mim Não me agradou Prefiro ser honesto Do que mentir pra vocês Certo? Até o próximo vídeo, gente E eu fui Tchau, tchau